Até o cabelo do pé. Mas é um abraço pro Bigaer, que tá presente, um dos maiores produtores do nosso país hoje. Douglas, Zé Ricardo e Tiago, um beijo. Os meus gordinhos que tá presente. Um beijo pra vocês. Zé Ricardo, vem cá. Vem cá, Zé Ricardo. Chega pra cá, Zé Ricardo e Tiago. Vem cantar uma moda com vocês aqui, ó. Zé Ricardo e Tiago, que tá louco. Canta demais também. Vai no banheiro. Uma voz sensacional. Ei, tia nóis. Taca a música deles, hein. Zé Ricardo, você tá fazendo o banheiro. Ei, tia nóis. Zé Ricardo, você tá fazendo o banheiro. Firme? Taca a música deles aí. Vamos amanhecer hoje na rua? Então vocês, vamos lá. Bora, Barretão, aí. Ô, cima. Mais ou menos assim, ó. Peguei no seu cabelo, você diz que ficou louca. Balei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você diz que eu pra mim, eu sempre estou acompanhada. E o cara do seu lado, olhando, sem entender de nada. É ele virar e você me olha pra gente combinar. Você não vai passar do jeito, a matou todos os dias. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Cara do santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego, você não escapa, não. Vai no banheiro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Escurinho pra ninguém desconfiar. Cara do santa, mas não me engana não. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu me baracinho, ó. Você te pego? Você te beijo? Você te pego? Você te pego? Te pego? Volta, não me engana não. Não me engana não. Peguei no seu cabelo, você diz pingo a boca Falei no ombro e vio, vejo na sua boca Você ficou pra me dizer, estou acompanhado E o cara do seu lado olhando sem entender nada Quero entregar pra você, pra nada a gente combinar O céu só sabe com jeito de sapato, eu estou de violhar Vai no banheiro Tem um marco escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Vai no banheiro Tem um marco escurinho pra ninguém desconfiar Cara de santa, mas não me engana não É hoje que eu te pego, você não escapa não Você te pego, ah, você te beija, ah Você te pego, ah, ah, ah Você te pego, ah, ah, ah Mais uma vez assim, ó Você te pego, ah, você te beijo Você te pego, ah, ah Você te pego, ah, você te beijo, ah Você te pego, ah, 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 ah Pois é, você te pego, ah, ah, ah Eu arrocho no barretón, com um burro e marrone Cristina na roça, Adipали e Tiago Quem gostou faz barulho no barretón Vamos! Valeu!